Oi gente, iniciando o vídeo de cara limpa e hoje eu trago pra vocês mais uma maquiagem pra iniciantes e dessa vez é uma make pra festas, uma make mais elaborada, mais chique, mais glam, né? Mais pá. Mas ela não deixa de ser uma make fácil, no decorrer do vídeo vocês vão ver aí que é bem tranquilo, com paciência você consegue fazer. Então é isso, vamos lá? Começo aplicando um primer em todo o meu rosto pra deixar a pele mais aveludada e pra disfarçar os poros. Vale também usar um hidratante antes, né? Usar algum outro primer, algum outro produto aí da sua preferência pra te ajudar pra preparar a sua pele mesmo pra maquiagem. E eu começo aplicando a base, eu escolhi essa base que tem uma cobertura alta e enquanto eu aplicava eu me arrependi porque eu analisei melhor, eu percebi que eu poderia ter feito a pele depois. Daí eu só apliquei a base e parti pros outros passos. Corrigi a minha sobrancelha e depois fui delimitando ela com um corretivo e aplicando o corretivo também na minha pálpebra pra ajudar na fixação das sombras. E aí eu vim com essa sombra beige mais clarinha, opaca e fui aplicando ali abaixo da sobrancelha só pra selar o corretivo nessa região. Depois com o pincel de esfumar eu fui aplicando essa sombra marrom que tem um tom bem quente, é quase um laranja assim. Daí eu fui aplicando no meu côncavo, depositando e esfumando. Vai esfumando bastante, esfumando sem dó. Quanto mais você estiver perto da sobrancelha, mais leve a sua mão vai ficando. Isso vai fazendo com que o esfumado fique nesse degradê mesmo. Depois eu peguei uma sombra laranja e fui aplicando lá no final do esfumado pra deixar o tom ainda mais quente, mais laranja mesmo. Essa é uma ótima dica pra você construir um esfumado. Se você tem dificuldade de usar uma sombra só pra criar um degradê, vai pegando várias sombras até você conseguir visualizar um degradê mesmo, sabe? Depois eu peguei essa sombra marrom, mais roxinha, e fui aplicando com um pincelzinho menor, mais firme, ali mais no final do meu olho, num formato tipo de C e depois fui esfumando com outro pincel. Eu achei que ficou bem bonito o contraste dessa sombra marrom mais berinjela, misturado com essa sombra marrom que a gente aplicou antes, mais quente mesmo, mais laranja. Depois eu vim com esse primer de glitter e fui aplicando em toda a minha pálpebra móvel com um pincel, porque depois eu vim com esse pigmento maravilhoso da Yes Cosmetics. Ele é um roxo com uns brilhos, sério, é a coisa mais linda. E fui aplicando em toda a pálpebra móvel. Depois, gente, eu inventei de voltar com aquela sombra berinjela e ir esfumando, só que eu percebi que o pigmento foi caindo todo, então talvez não tenha sido uma boa escolha. Então depois eu voltei com aquele primer de glitter e fui aplicando novamente o pigmento, ou seja, não precisava ter feito isso tudo, era só ter aplicado o pigmento de boa, sem problemas, viu migas? E ficou assim, tudo bem brilhoso. Mas não se preocupa com as sombras que caíram, porque depois a gente vai limpar tudo na hora de terminar a pele. Depois eu apliquei um pouco mais do primer de glitter no cantinho do olho e vim com esse glitter prata da quem disse Berenice no cantinho pra iluminar bastante. E assim, gente, vocês podem usar o pigmento que vocês quiserem, o glitter que vocês quiserem. A dica mesmo é você usar uma sombra pra marcar o côncavo e um glitter, um pigmento ali na sua pálpebra móvel, no cantinho do olho, que vai dar um efeito bem bonito no seu olhar. Então a dica é essa, sabe? Não importa qual produto que você vai usar, a cor que você vai escolher, ou a forma que você vai aplicar. A dica é marcar o côncavo e jogar um brilho na sua pálpebra móvel, que fica lindo de todo jeito. Depois fui delineando com um delineador líquido preto. O delineado ficou bem borradinho ali, mas depois a gente vai ajeitar. Fui limpando tudo com um lencinho demaquilante e depois eu fui aplicando o corretivo, tanto pra cobrir as olheiras, né, quanto pra iluminar também. E aproveitei pra ir delimitando ali no delineado. Então a dica é essa, se você fez bagunça ali, que se caiu sombra, se o seu delineado borrou, fica tranquila que depois você corrige tudo na hora de preparar a pele, na hora de aplicar o corretivo. Agora eu venho com esses cílios maravilhosos da minha lojinha. Vocês encontram pra comprar no link que eu vou deixar aqui embaixo. Esses são bem grandões, mas eu acho o efeito deles bem bonito. E olha como ficou lindo, gente. Dá um tchan pro olhar, sério. Eu amei muito esses cílios. Depois eu fui aplicando um pó ali na região das olheiras. Eu usei um pó translúcido porque eu amo o efeito dele. Eu acho que ele sela a pele, deixa a pele com um efeito bem bonito. Depois eu vim com a máscara de cílios pra unir os cílios naturais nos cílios postiços. Depois eu vim com essa sombra marrom aplicando ali abaixo da linha d'água. Máscara de cílios nos cílios inferiores também. Lápis preto. Não é algo que eu uso muito, mas essa make pediu, né? Essa make mais festa mesmo. Achei que deu certo. Pro contorno e blush, eu usei essa paletinha da Eudora. E iluminei com esse iluminador maravilhoso da Duda Fernandes. Batom, eu escolhi o Nude Pá da Mari Maria. Eu acho que o batom nude deu super certo com essa maquiagem porque o olho já tá mais carregado. Mas se o seu olho tiver neutro, né? Se você escolher por sombras neutras ou talvez mais claras, fica bonito colocar um batom colorido também. Um vermelho, um roxo, um vinho, enfim. Isso daí fica a seu gosto, a seu critério. E o resultado final foi esse. Tá pronta a nossa make pra festa, pra casamento, pra formatura, pra madrinhas de casamento. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham se inspirado, né? É só uma inspiração. Você pode mudar aí as cores, a forma de aplicar os produtos, enfim. Mas eu espero que tenha servido como inspiração pra vocês. Se vocês quiserem mais makes assim, me contem aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.